Olá, crianças do Jardim 1, tudo bem com vocês? Como a Tia Mônica falou, nós vamos estar utilizando o nosso livro a partir de hoje, né? Lá na nossa caixinha, ele vem dois livros didáticos, certo? O volume 1 e o volume 2. Nós vamos primeiro utilizar o volume 1, tá? Tá marcado aqui. A Tia Mônica vai falar rapidamente sobre os mascotes que acompanham o nosso livro, certo? Então, nós temos aqui, ó, o amorico, que é o azulzinho, o serelepe, que é o vermelho, o sabichão, que é o verde e o vitão, que é o laranja, certo? Então, olha só. Agora, nós vamos dar início às nossas atividades no livro didático. Aqui nós temos o volume 1 e nós vamos começar aqui a fazer a nossa atividade nesta página aqui. Essa página não tem numeração, certo? É o início aqui do livro. Então, aqui, ó, nós temos que registrar o nosso nome e, em seguida, fazer um autorretrato nosso. O que é um autorretrato? Nós vamos nos desenhar. Cada um desenha você mesmo, certo? Aí, você vai desenhar o seu cabelo, os seus olhinhos, a roupa que você gosta de vestir. Você vai desenhar aqui nesta página, certo? Agora, nesta página aqui, nós temos aqui algumas parlendas. E algumas dessas parlendas estão faltando à imagem. Então, nós vamos lá no final do livro, na página, que a Mônica vai mostrar para vocês, na página 1, vamos destacar somente o que vamos utilizar. Aqui nós temos alguns adesivos desta atividade e vocês vão encaixar aqui nas parlendas, certo? Como a Tia Mônica falou. Aí, agora, nós vamos entrar no mundo de curiosidade e aprendizagem, certo? Aí, nós vamos aqui, ó, agora, na página 8. A Tia Mônica vai ler um poema para vocês, certo? O livro Passarinho. Livro aberto, parece passarinho. Voando viagens, asas cheias de palavras, histórias, personagens. Quem vai dizer, quem vai contar? Onde o livro pode pousar? Pode pousar na mesa, pode abrir o livro de pé. Ler no chão, esticado, deitado que nem um jacaré. Pode pousar quieto, num lugar que ninguém passa. Se preferir, gente perto, pode ler no banco da praça. Para ler uma história há um milhão de maneiras. Mas nunca vi ninguém ler plantando bananeira. Quem vai dizer, quem vai contar? Onde o livro pode pousar? Então, esse é o poema que a Tia Mônica leu, né? Agora, aqui, ó, nesta atividade, nós vamos também utilizar o material de apoio. Lá no final do livro também, certo? A Tia Mônica vai mostrar para vocês qual é a página. Nós vamos destacar o material de apoio para nós montarmos um passaporte, certo? Está na página 5 e 6, certo? Nós vamos destacar o passaporte e dobrar ele no meio. Nós vamos guardar, porque nós sempre vamos precisar na aula, tá? Aí, aqui, você vai escrever, ó, o nome, a data do nascimento, qual turma você é e qual a brincadeira preferida, certo? Depois que nós destacamos o encarte, nós vamos voltar para a página. Página 9. E aqui na página 9, neste quadro, você vai escrever o seu nome conforme você escreveu lá no seu passaporte. E, em seguida, você vai fazer um risquinho para cada letra do seu nome. Então, você vai contar quantas letrinhas tem o seu nome e vai registrar um risquinho para cada letra, certo? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo e até mais!